De lua, da brisa sem tomar, eu no seu olhar, uma estrela no céu Sinto o seu desejo, a querer o meu beijo, arrolo uma lua de medo e medo Danço a rolar o que eu, tchá tchá tchá, sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar, quero ouvir você chanar Danço a rolar o que eu, tchá tchá tchá, sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar, quero ouvir você chanar Damn son, these bitches want some, hey Freddy can I, uh, no bitch you fucking don't Damn son, these bitches want some, hey Freddy can I, uh, no bitch you fucking don't Hello, hello bitch, what you want, getting up a phone on some bullshit, huh Take a give a damn about a silly old grip, bitch I'm gonna rob you, bitch I'm on the message Don't wanna talk, man, don't give a fuck, love your shit, slump, give a nut, better not be in the streets Run up on me, hit the batman, and he's gracious I don't mean to hurt you, but I need more money, kinda funny how the Freddy run up on you, you a dumb bitch Uh oh, I think I gotta go, big bitch, what you wanna know, made a hito, keep the back dope, big blast, made a blast hobo Damn son, these bitches want some, hey Freddy can I, uh, no bitch you fucking don't Damn son, these bitches want some, hey Freddy can I, uh, no bitch you fucking don't Noite de luar, a brisa vai fumar, eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto teu desejo, a querer o teu beijo, e na rua uma lua de mer Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha, só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual, quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha, só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual, quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha, só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual, quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha, só uma estrela no céu Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha, só uma estrela no céu Danço a rolar rock e o tcha-tcha, só uma estrela no céu